Aqui a gente fazendo um churrasco Acampamento aqui Improvisado Acampamento improvisado Estamos aqui, você pode ver que eu estou enchendo a cama agora Certo? Temos panelas, o Kistau está cuidando da churrasqueira O meu neném está fazendo o anzol dele ali Churrasqueira de... Ele fez até um banco ali, ó Ó o banco, gente Tem banco, tem tudo, hein, gente? Não, ó o projeto, você está pegando fogo Além da sobrevivência A pessoa com medo do fogo Joga um pouquinho de água ao redor aí, ó Aqui vamos Olha, a churrasqueira mesmo Sabe mesmo Daqui a pouco nós amassar peixe Daqui a pouco nós amassar peixe Vamos tentar, né? Fala assim Mostra aí a lagoinha assim, hein? Olha o parque de diversão deles agora Aqui que está Olha os gados do Jeffs ali, ó A capa do salto A vista A vista aí Hã? Tem que ir lá na beira, buscar... Aí não adianta É isso? É isso